Seja bem-vindo ao Clube de Associados do canal RICCOLAVITO A partir de agora você pode entrar no Clube de Associados do canal RICCOLAVITO Primeiro, você vai ajudar a gente a fazer produções mais bacanas Correr atrás de mais matérias, mais entrevistas com o seu apoio Segundo, você vai ter benefícios exclusivos Quer saber? Se liga aí então! Nível número 1 Nesse nível você vai pagar apenas R$ 2,99 por mês O que você vai ganhar? Emojis exclusivos do canal como esses que estão passando aqui no vídeo E também você vai ganhar selos de fidelidade Conforme vai passando o tempo, vai mudando a cor, legal pra caramba E esse selo vai aparecer ao lado dos comentários e também no chat das nossas lives Nível número 2 Por apenas R$ 7,99 por mês Você vai ter todos os acessos dos níveis anteriores E além disso, vídeos exclusivos com os nossos erros de gravação Que é muito engraçado Aliás, a gente erra pra caramba, hein? Primeiro pra ajudar a gente a fazer mais produções legais E outra pra ter... Vamos lá A partir de agora você pode entrar na... Vamos lá Entrevistas exclusivas pra você assinante do canal, hein? Tem entrevistas que a gente vai pedir até pra você mandar as perguntas Legal, hein? Então, ó, assina já! É isso aí, galera! Vire agora mesmo o associado do canal Rick e Colavita É muito simples, ó! É só clicar aqui embaixo Seja membro e você será muito bem-vindo E vai apoiar nosso trabalho Valeu!